A partir de hoje, o canal vai voltar para a sua origem, para o motivo inicial pelo qual ele foi criado. E já adianta uma coisa, a sinceridade vai cantar aqui. Então se você não aguenta com sinceridade e prefere viver o politicamente correto, me desculpe, mas eu vou ter que te deixar o meu adeus e você vai acabar se desinscrevendo do canal. Porque de hoje em diante, a coisa vai mudar. Todo mundo que acompanha o meu canal já de muito tempo sabe que eu sempre mantive um meio sarcástico de fazer os vídeos, eu sempre mantive um padrão light, só que era forçado. Eu não sou assim, entendeu? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que gosto de confrontar. Eu não gosto de ficar em meio termo, eu gosto de realmente olhar no olho da pessoa e falar é isso aqui ou isso aqui. Não tem meio termo, não tem subjeções aqui, piadinhas ali. Eu não gosto de ficar... Eu fazia os vídeos, fiz com muito prazer, os vídeos anteriores, não estou dizendo sobre a série do livro de Urântia, aquela ao qual eu estou narrando o livro de Urântia na íntegra. Essa série vai continuar como ela está. Eu estou falando dos demais vídeos. Eu não estou me sentindo satisfeito com o canal. E quando você não está satisfeito com alguma coisa, você tem que mudar. Você não é uma árvore. Árvore sim, ela nasce com o tronco enfiado na terra e se ninguém for lá tirar ela, ela não sai do lugar. Eu não sou uma árvore. Nós, os seres humanos, não somos árvores. Nós somos mutáveis. Quando você está fazendo alguma coisa que não te satisfaz, você procura modificar aquilo e transformar aquilo de uma forma mais... A sua característica. A sua característica, ao seu modo de pensar. E aí você me pergunta, Ah, malvore, mas os seus vídeos estavam fluindo? Estavam ali com mil? Estavam com cem mil? Estavam com sete mil? Sim. Mas o objetivo principal não é só divulgar o livro de Urântia. É fazer com que as pessoas consigam refletir. Não estou dizendo o leitor do livro de Urântia. Aqueles que já acompanham o meu canal desde a sua criação, lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que eu vim colocando em poucos vídeos, sabe que o objetivo principal desse canal, do LR Malvore, não é fazer um canal para o leitor do livro de Urântia. Porque se fosse assim, era muito simples. Era só eu fazer videozinhos, mostrando lá, legal, vamos fazer aqui um embate. Tranquilo. Eu e você, que também é leitor do livro de Urântia, temos pensamentos parecidos. O objetivo desse canal é para mostrar aos nossos irmãos evangélicos, os cristãos que estão cegos pela Bíblia, que existe algo além do véu. Por isso o nome do canal era Além do Véu. E agora vai ser só LR Malvore. Eu não quero mais levar ninguém além do véu. Eu quero que essas pessoas agora enfiem a cara na parede, enfiem a cara no véu, naquele grande paredão do véu, e desperte, sabe? Desperte. De alguma maneira, a pessoa, o ser humano, vai ter que despertar um dia. Eu vou aqui, de hoje em diante, confrontar. Mas eu não vou mais levar, por exemplo, meu que o Zedek era um cara legal, que chamou a bra... Não. Não. Eu tenho as histórias de Urântia comigo como base? Tenho. Eu aprendi muito com a Bíblia? Aprendi. Só que dentro de mim eu não estou passando vídeo como eu quero passar, como eu estou passando agora. mostrando essa sinceridade com vocês. Eu não quero fazer uma coisa de seguir o roteiro. Eu quero fazer isso aqui. Olhar dentro do seu olho e começar a dialogar com você. Eu quero que você me xingue aqui nos comentários. Eu quero que você elogie. Eu quero que você debata. Eu quero que você pergunte. Mas eu quero que você reaja. Eu quero que você arranque as escamas. Ou então, pelo menos, pense. Por que você está falando isso tudo? Há uma Bíblia que veio do espaço? Aí eu pergunto a vocês. É mais fácil você acreditar em seres celestiais que entregaram um escrito que foi testemunhado por eles próprios, para que liberte a humanidade da sua escravidão espiritual e intelectual também? Ou você prefere continuar acreditando cargas d'águas em um livro que foi criado para poder doutrinar uma população de mil anos atrás? Aliás, de mais de mil, de cinco mil anos atrás. Porque a história de Moisés é bem anterior à época de Jesus Cristo. Mas vamos esquecer o Velho Testamento. Vamos continuar no Novo Testamento. Paulo mesmo, ele criou uma cultura baseada na cultura grega. Ele adaptou o cristianismo à cultura grega e um pouco da romana. Fez uma salada de frutas espiritual, uma salada de frutas religiosa e jogou aquilo ali para frente. E colou. Colou. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O resto é história. O que mais tem aí é historiador falando. Ah, Constantino. Ah, o Papa. Ah, a Bíblia. Ah, não sei o quê. Ah, a Católica matou. Tudo isso nós já conhecemos. Só que, o importante é você entender de uma vez por todas. A Bíblia, ela veio para uma época. Deus, Jesus Cristo, na verdade, ele é o nosso Criador. Ele nunca iria deixar os seus filhos na escuridão eternamente. E eu acredito, assim como Jesus também acredita em você, você aí que é, não, eu acredito fielmente na Bíblia. A Bíblia é minha, minha base, é meu solo, é meu alicerce, é tudo para mim, ponto final. Meu querido, primeira coisa, primeira coisa, não é livro de Urântia, não é Bíblia, não é Torá, não é livro dos Espíritos, é o Espírito da Verdade. Na sua Bíblia fala o quê? Jesus Cristo foi embora e deixou o quê para você? Ale, ô Malvória, estuda mais a Bíblia. Você acha que eu vou fazer outros vídeos relacionados a livro de Urântia ou qualquer outra coisa? Quer falar do livro dos Espíritos? A gente fala. A gente pode brincar aqui em livro dos Espíritos. Quer falar da Bíblia satânica? A gente também conversa. Você acha que eu fiquei em uma coisa superfície? Vai estudar mais a Bíblia. Quer falar o quê sobre a Bíblia? Sobre o quê você quer falar? Hein, ô senhores aí, mister, professores, teólogos de plantão. O que vocês querem conversar sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia, no caso. O que vocês querem conversar sobre a Bíblia? Vocês querem debater por que Caim matou Abel e arrumou a mulher? Gente, tem um comentário de um senhor, que eu não me lembro o nome agora, que ele criou um post para poder meter o malho na minha pessoa. Porque esse cara falou que é a mulher de Caim. O cara lhe colocou, sei lá, quantas laudas, um pergaminho para explicar por que Caim conseguiu a mulher dele lá na terra de Nod, que era a terra do esquecimento, ou mais sei lá o quê, que tanto que essas pessoas criam. Que cada dia é uma lógica diferente. Aí quando você assiste ao vídeo que eu falo sobre como que surgiu Nod, quem era Nod, como que aconteceu, desculpem, como que aconteceu aquela situação de Caim ter saído do primeiro, do jardim, por que que acabou matando teu irmão, da onde ele encontrou a mulher dele, aí as pessoas, elas como estão, os evangélicos, os adoradores da Bíblia, porque verdadeiramente isso que eles são, adoradores da Bíblia, e ainda criticam católicos falando que não são adoradores. Pegue uma Bíblia e jogue no chão perto de um evangélico, para ver se ele vai se retorcer, se ele vai pouco se importar, é um papel, é um livro, mas pegue e faça esse teste. Jogue uma Bíblia no chão perto de um evangélico. Sabe por quê? Evangélico não conhece o Espírito da Verdade, ele conhece a Bíblia. Ele consegue colocar a Bíblia acima do Espírito da Verdade. Não, mas a Bíblia é um livro que é um livro inspirado, é um livro santo, é um papel, é um papel. Seres humanos, a Bíblia é um papel, como o livro de história, livro de geografia, matemática, é um papel. Se você quer realmente ser lavado e remido em nome do sangue de Jesus Cristo, procure o Espírito Santo que há dentro de você. Você vai procurar quem? Moisés, Davi, Paulo. Ah, mas lá tem muitas coisas que Jesus Cristo... Jesus Cristo não deixou nada para trás. Entenda isso. Se ele quisesse deixar alguma coisa escrita, ele deixaria de punho. Ele não podia deixar nada. Aquilo ali deveria ser vivido. Toda a experiência que ele passou na época, deveria simplesmente ser vivido. Acordem de uma vez por todas. Se você para para analisar... Ah, mas eu sou autossuficiente, a Bíblia me completa... Legal, tranquilo. Você pode continuar vivendo só com os ensinamentos da Bíblia numa boa. Só que eu vejo pessoas inteligentes, teólogos, filósofos, que analisam, veem lógica na coisa, muita lógica, diga-se de passagem, e aí depois uma pessoa para e pensa, não, eu vou ser anátema, porque a Bíblia mandou ser anátema. Não, esse cara aí está maluco porque a Bíblia fala que qualquer um que vier falar de coisas que não estão na Bíblia, que não seja a Bíblia, é um falso profeta. Você parou para analisar como que a manipulação humana começa... Não é de hoje. Você não consegue compreender ainda que a manipulação humana já vem de séculos, milênios, e você não percebeu isso? Até hoje você, brasileiro, idiotizado por essa educação podre, comunista que nós temos no Brasil, é manipulado. E ainda assim, é a história do sapinho, né? Está dentro da bacia ali, a água está morninha, está tranquilo, a água vai esquentando, esquentando, e os trouxas brasileiros estão aqui dentro, pegando um bronzeado dentro da água fervendo, morre lá dentro da água fervendo, e até agora não entendeu nada. O que aconteceu? Eu morri e tal. A mesma coisa é o evangélico, é o espiritual, é o religioso. A mesma coisa. Estamos passando um conflito dentro do nosso país espiritual, religioso e político. Não vou nem dizer financeiro, porque financeiro é consequência. Se você ajeitar o espiritual e o religioso, o político vem a reboque. O financeiro, depois que o político se ajeitou, também vem na consequência. Mas, para isso, você, ser humano, que ama e idolatra, você idolata a Bíblia. Você idolatra. Eu agora vou para a igreja. Aí você pega, você bota sua Bíblia embaixo do braço, correto? E aí está saindo. Caminhando eu vou, para Canaã, vai lá, bonitinho e tal. Eu estou com a Bíblia. Quantas vezes você viu sua Bíblia? Olha, o cara aqui já leu umas 5, 6 vezes. Esse cara aqui que não conhece nada da Bíblia, que é o cara que fala mal da Bíblia, fala mal da Bíblia, só não fala mal de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo para mim é o concurso. É o cara, é o meu pai. Agora, mal da Bíblia eu posso falar, é um livro, mas, quantas vezes você viu sua Bíblia? Ah, eu sou teólogo, eu li várias vezes. Legal. Quantas vezes você viveu sua Bíblia? Viveu. Viveu mesmo. Sabe por que eu falo isso? Eu cansei de ver grupinhos na igreja, o irmão, o pai do Senhor, o pai do Senhor, o irmão, o pessoal, tal, saiu do portão da igreja, o irmãozinho, vai lá na frente, o outro para cá, o outro para cá, cada um no seu canto, ninguém sai mais junto. Se o irmãozinho passa por um problema, finjo que nem estou vendo. Meus queridos, a realidade é dura, é dura, só que as pessoas não tem costume de falar. Porque, não, é politicamente correto, quem sou eu? Eu sou ser humano, eu não consigo ser perfeito. Você está nesse mundo, você nasceu nesse mundo, para um dia você chegar à perfeição, meu querido. Então, se você já sacramenta a partir de agora que você não consegue ser perfeito, se mata. E depois, quando chegar na hora da ressurreição, você fala, não, eu não quero continuar não, porque eu não consigo ser perfeito. Você consegue ser perfeito, só que você tem que começar a acreditar a partir de agora. Se você continuar dizendo que você não consegue ser perfeito, que você é falho, que tudo mais, aquele negócio, aquela baboseira toda do, sei lá o que é aquele negócio de, é um falso positivismo, é uma falsa humildade, que o cristão tem que, eu tenho que botar uma carapuça de falsa humildade. Então, quando chega esse momento, o ser humano para e olha, será que eu realmente sou humilde? Eu sou uma pessoa humilde. Agora, eu preciso me fazer de humilde? Não. Se eu tiro um 10 em matemática, eu vou chegar em casa, não, mãe, a prova estava muito difícil, mas eu tive a ajuda do Senhor. Não, você estudou. Você estudou e você recebeu o mérito de ter uma nota boa. É mérito seu, parabéns. Você merece os louvores pela sua labuta, pelo seu trabalho, pelo seu empenho para você conseguir uma boa nota. A vida é assim. Às vezes nós temos aí pastores, aí eu montei um evangelho, eu montei, agora eu sou pastor, montei uma igreja, uma fabulosa, Deus vai encher a minha igreja. E não entra a pessoa. Não entra a pessoa. E está ali o pastor, passa a prova, passa a prova. Será que fazer a obra de Deus é criar uma casinha e começar a falar o que todo mundo já está cansado de saber, meu Deus do céu? Será que o cristão não consegue entender que a Bíblia já é livro passado e o que todo mundo já está cansado de saber? Só que, existem pessoas que ainda precisam da Bíblia. Existe. Existe. Mas enquanto não houver dor, a pessoa não busca. Porque ninguém busca a palavra de Deus pelo amor. Ela busca pela dor. Dor. Simplesmente assim. Entendeu? Graças a Deus, eu fui uma exceção. Eu fui até o contrário. Quando eu fiquei na dor, eu não busquei a palavra de Deus. Lá, quando eu era moleque, desmiolado, eu busquei e foi outras coisas. Até que Jesus foi lá e, não, vem cá, meu filho, você é aqui. Você tem que ir para cá. É aqui que é o teu lugar. Aí, então, ele me recuperou e me colocou nos trilhos. E aí, ele me deu um manual, que era a Bíblia. Aqui, ó, aprende, para você começar. Só que depois eu fiz uma perguntinha, Senhor. Presta atenção, Pai. A Bíblia, eu já li, já conheço. Eu não quero ficar repetindo a quinta série. Dá para poder me dar um pouquinho mais? Eu escuto essa musiquinha aí que os cristãos cantam, quero ir além, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Mas, como é que eu vou ficar a um nível, como é que eu vou alcançar um nível mais profundo de intimidade se eu não saio daqui? Ah, mas, Malvônia, você tem que refletir com a palavra de Deus, com a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem muitos caminhos, tem muitas interpretações. Não, meus senhores e minhas senhoras. Quem tem inúmeras interpretações é o homem. Porque, até os dias de hoje, mesmo o homem tendo evoluído, será que evoluiu, né? O seu intelecto, ele ainda quer ver Deus como a semelhança do homem. Não é o homem que tem que chegar à semelhança de Deus. Eles querem forçar, abaixa Deus. Eu quero que você fique igual a mim. Eu quero que você sinta raiva. Eu quero que você sinta vingança. Eu quero que você sinta ódio. Eu quero que você sinta amor. Amor ele sente, ele é todo amor. Eu quero que você me favoreça. Não, meu irmão não. Favoreça a mim. Senhor, eu fiz a prova. Uma prova para concurso. Só tem duas vagas, mas teve mil pessoas inscritas. Me dá a vaga aí, senhor. Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro não. O mundo inteiro faz isso. Mas brasileiro adora. Pô, senhor, dá uma forcinha aí. Eu ajudei ali o carente, senhor. Pô, dá a forcinha aí. Tá. Aí Deus vai, olha para você e faz o seguinte. É porque ele não fala com você, né? Porque se ele falasse, ele falaria assim. Meu filho, me diz uma coisa. Tem mil filhos meus aí. Todos eles estão pedindo. Por que você é o exclusivo? Entendeu? Por que você tem que ter a bênção e os outros mais de mil aí não pode ter? Só você pode ter. Você é especial, hein? Parabéns. Entendeu? É assim que o ser humano é até hoje. Eles querem transformar Deus num amuleto. Só que Deus quer que você chegue a ele. Deus quer olhar para você e ver a face dele na sua cara. Seu rostinho de cristão. Mas aí eu pergunto a você. Está preparado para ouvir realmente? Eu tenho a história de Davi. Olha, eu vou ser sincero com vocês aqui. Eu estou sendo sincero o tempo inteiro, né? Esse vídeo vai ficar grande. Se você chegou aqui até agora, legal. Parabéns. Um monte de baboseira, né? Que eu falei, né? Ah, o cara está falando um monte de besteira. Será? Existe um vídeo que é sobre Davi que está na história do livro de Urântia. E eu queria falar sobre Davi. Mas alguma coisa dentro de mim, quando eu fiz o vídeo sobre Abraão, aí eu cheguei, encostei em Davi. O caraca, chegar em Davi aqui, o couro vai comer. Porque o povo, Davi, porra, Davizinho, né? Davizinho lá, o cara, com a funda, matou o gigante, o cara pequenininho, lá franzindo e tal, e se tornou um grande rei. Como é que eu vou falar de Davi? Pô, Davi aqui não é o Davi que está na Bíblia. Porque o Davi que está na Bíblia, sabe como é que é o povo hebreu daquela época, né? Os caras estavam na Babilônia, passando um perrengue. Aí, pô, vamos sair da Babilônia. Vamos, legal. Pô, a gente vai botar esse material aqui sobre o nosso povo? Nosso povo passando um perrengue? Não. Vamos exaltar o nosso povo, né? Vamos dar uma modificadinha aqui e tal. Então, eles fizeram todo um papel. Vocês viram aí no vídeo de Abraão. Se não tiver visto, está aqui o link. Assista o vídeo de Abraão. E você vai entender. Até o de Melquisedeque também. Você também pode assistir o vídeo de Melquisedeque, que também está aqui, linkado aqui em cima. E aí você vai entender que Davi, todos esses heróis antigos da Bíblia, a história deles foi modificada. para que o povo hebreu daquela época, isso não foi feito 100% com maldade. Eles não tinham intenção de dominar, de mudar o conceito espiritual e religioso do mundo inteiro. Eles só fizeram aquilo simples e unicamente para elevar um pouco o moral do seu povo. Porque o povo estava batido. Vocês imaginam como é o seu povo escravizado? Nós, brasileiros, estamos escravizados. Não, você é um escravo do Brasil. Não acordou ainda não? Então chegou a hora de acordar, né? Se você não acordou ainda, uma hora a ficha vai cair. Como é que está a sua finança aí? Está dando para pagar as contas de jeito sobrando para o final do mês? Aqui em casa não está não. Por isso que eu estou indo embora do Brasil. Estou de saco cheio de saporqueria desse país já. Amo o meu país. País. Mas a população, infelizmente, meus queridos, vocês estão fazendo por merecer o que vocês têm aí. Os políticos, então, são o reflexo do que vocês fazem. E eu posso falar isso com... Eu não vou dizer excelência porque eu também não fui excelente. Mas eu posso dizer isso com base. Com base e respaldo de vivência pessoal. Quem conhece aí minha trajetória nesses dois anos de lapso no canal, que eu fiquei em outra missão, quem conhece essa outra missão sabe do que eu estou falando. Não vem aqui ao caso. Mas... Observe bem. O povo estava numa escravidão tremenda. Então eles tinham que levantar uma moral. E esse moral foi feito o quê? Eles deram uma alteradinhazinha. Poxa, gente. Não dá. Não dá para acreditar que o ser humano é tão... Aceita tão fácil. Para analisar todas as histórias dos heróis hebreus. Todas as histórias dos heróis hebreus. Sempre são os caras, os tops. Você não consegue compreender isso. É tão difícil. Ou você, por um acaso, tem aquele negócio... Pô, esse vídeo do malvore aí tem nexo. Tem sentido. Ah, não. Mas se eu falar... Se eu vier com essa ideia aqui em casa, minha mãe é cristã e evangélica de anos. Meu pai também. Ah, se eu comento um negócio desse aqui... Não, não. Eu prefiro continuar desse jeitinho mesmo. Sabe? Quietinho na minha aqui. E... Seja quieto. Seja quieto para lá. Sabe? Meu pai é pastor. Minha mãe é pastora. Eu agora... Agora eu vou ser levantado. A presbítero. Agora eu vou ser presbítero. Não vou ficar... Não. Não vou mudar. Não quero mudar meu conceito. Eu prefiro continuar... Do lado de cá do véu. Do lado de cá. Para quem é? É melhor cantar. Cantar é mais fácil. Ir além do véu. Ir, sabe? O ir. O id. Esse id aí que todo mundo fala. Aí que é o difícil. Porque para a maioria dos cristãos. Principalmente evangélicos. Do réplé-plé. O ir e pregar o evangelho. É simplesmente montar uma birosquinhazinha numa esquina. E ali começar a falar de Deus. Da forma que ele entende como é o correto. Porque o que mais... Olha... Eu estou adorando ser sincero. Porque eu vou começar a falar um monte de coisa. O que eu mais gostei da minha... Da minha época... E realmente eu gostei. Da minha época de evangélico do réplé-plé. E o que eu mais gostei. O que eu mais gostava de ver. Era aqueles irmãozinhos que iam para a igreja. Não aceitavam o que o pastor ou a pastora falava. E aí... Não. Eu vou sair dessa igreja. Porque essa igreja não está na unção de Deus. Não está do jeito que ele gostava. Aí o irmãozinho pulava para a outra. Aí na outra, mesma coisa. Ele nunca aceitava. Por quê? Primeiro, não ganhava cargo. Segundo, não ganhava elogios. Terceiro, não dava oportunidades para ele poder cantar, louvar o Senhor. Não alimentava o ego da pessoa. Entendeu? É assim que funciona a igreja evangélica hoje. Alimenta o ego da pessoa. E ela fica na igreja. Ela fica. Agora, se você não der a oportunidade que ela quer... Vou para a igreja do Joãozinho. Porque a igreja do Joãozinho, lá, eles dão oportunidade para a pessoa louvar o Senhor. Aí teu irmão, teu vizinho lá, está passando fome. Você vê uma pessoa caída. Você estende a mão para ela? Não, né? Imagina. Seu irmão é só aquele que está na igreja. Só que aprenda uma coisa, se você ainda não observou isso, tá? A tua igreja é, ó, o planeta Terra inteiro. Essa é a sua igreja, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas essa é a sua igreja. Você tem irmãos de vagabundos, você tem irmãos assassinos, que merecem ser punidos. Todo mundo que descumpre lei merece ser punido. Você tem irmãos maravilhosos em outros países, mas são seus irmãos. Não é só o seu irmãozinho da igreja, não. Ok? Então, pessoal, eu vou levar nessa balada, entendeu? Porque, como eu estava falando da história de Davi, eu quero fazer vídeos, mas eu quero falar sim. Sabe? Olhando no teu olho, sem roteiro, sem ter que me guiar por textos. Porque, na verdade, o livro gerente é um livro brando. É um livro brando. E também foi feito pra 1930. Não é pro ano 2000, não. Aqui no Brasil, o couro tá comendo. Aqui no Brasil, o povo tá muito acomodado. Tem que ter esse choque. Hoje, por exemplo, eu já vi, incrível que pareça, por incrível que pareça, Nandu Moura, revoltado com o povo. Já tá pensando até em chutar o balde. Praticamente. Joyce Hasselman falando em intervenção militar. Meus senhores, a ficha tá começando a cair. Tanto na política, como no religioso. A minha parte, eu devia fazer na política. O povo realmente não quis, porque o povo gosta de sacanagem na política. Agora, será que no religioso, o povo também gosta de sacanagem? O povo também gosta de ficar, ah não, eu tô conformado. Não é bem sacanagem o que eu quero dizer. É mais o conformismo. Será que o povo, tanto os evangélicos, como o batista, como o católico, como o kardecista, o umbandista, será que eles estão simplesmente acomodados? Porque essa é a palavra. Eu estou cômodo. Cômodo. Meus amigos, aprendam uma coisa. É, você vai me ensinar? É. Aprenda. Porque às vezes a gente tem que ter um baque. Às vezes o nosso pai fala com a gente, a gente não aprende. Às vezes a nossa mãe fala com a gente, a gente não aprende. Aí vem um cara na internet e fala e, opa, pode ser que tenha sentido. Aprenda uma coisa. O comodismo não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser uma pessoa corajosa dia após dia. Porque quem cuida da sua alma é você. Quem vai prestar conta lá na frente é você. Ah, mas eu vou pro inferno. Não, não tem inferno. Não tem que esquecer. Esquece inferno. Entendeu? Não tem. Não tem inferno. Depois eu faço um vídeo sobre isso. E nesse nível. Entendeu? Não tem inferno. Mas você não precisa mais se acobertar no medo, não. Entendeu? Você não precisa mais se acobertar no medo, não. Tá um calor danada aqui mesmo, não tem problema, não. Agora o vídeo é assim, é sincero. No máximo que eu coloquei aqui foi um chroma aquizinho. Sem muita edição. Porque eu também não quero... Enquanto eu não tiver, como eu falei com vocês, estou de mudança. Então, nesse meio tempo, eu não tenho a minha área de gravar. Então, quando eu tiver a minha área para gravar, eu vou precisar usar o chroma key. A não ser que eu esteja fazendo ali a história do livro de Urante, que aí eu gosto de botar um chroma key, botar um somzinho light de fundo. Inclusive, tem alguns amigos que estão reclamando de alguns problemas no vídeo. Eu não estou conseguindo encontrar esse problema. Mas vamos encontrar. Vamos olhando aí. Se tiver alguma reclamação, alguma coisa sobre os vídeos, comente que eu vou procurando. Nós temos que ter esse feedback. Mas, então, meus queridos, vou continuar com essa balada. Vou continuar nesse sentido, nesse feedback sincero com vocês. Infelizmente, não vou agradar a muitos. Vou agradar a poucos. Eu sei que depois desse vídeo está grande? Se assistiu até agora, parabéns. Parabéns. E obrigado por essa honra de ter você assistindo esse vídeo até agora. Mas, eu sei que muitos vão se desinscrever do canal. Só que, agora sim, eu vou fazer um canal que me satisfaça. Eu estou até aliviado. Sabe? É muito simples eu chegar aqui e contar a história. Tem um amigo nosso aí que fez um comentário. Leandro, ele veio em box. Em box e falou. Leandro, vamos... O que você acha da reencarnação? Eu fui e expliquei a ele, papapá, pipipi, com as minhas palavras. Claro, baseado no livro de Lântia, mas eu expliquei com as minhas palavras. E, poxa, fulano e Beltrano não falam isso. Fulano e Beltrano comentam assim e assim, mas não dá essa amplitude que você deu. Então, esse tipo de vídeo que eu quero fazer agora é um vídeo onde eu posso ser sincero. Onde eu posso falar com você do jeito que eu gosto, que me satisfaça. Que eu possa ser quem eu sou, quem eu sou de fato. Sincera. De olhar no teu olho e apenas falar. Claro, os próximos vídeos não vão ficar tão longos assim. Esse é um vídeo de transição. Transição do canal, além do véu, para o canal LR Malvoura. Que a partir de hoje, o canal vai se chamar LR Malvoura. Ok? Então, se você gosta de sinceridade, clique aqui no gostei. Se você gosta de sinceridade, se inscreva no canal. Se você não gosta de ouvir sinceridade, ou às vezes uma sinceridade que possa te machucar, dá o seu dislike, discurte o canal, desinscreva-se do canal. E vamos cada um seguir a nossa vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo. E agora, com um LR Malvoura mais sincero, sendo eu mesmo. E agora, com um LR Malvoura mais sincero,